Vai seguir falando de indignação, porque... Rapaz, que rodada! Sabeu diz a ruim! PC, chega aqui, PC! PC Oliveira já falou muito no troca de passes de sábado, mas depois do troca vieram as notícias de afastamento. Eu nunca tinha visto. Em três jogos, PC, em três jogos, a equipe afastada, cara, é um recorde, né, nesse campeonato brasileiro? Já tinha havido em dois, lembra? A equipe afastada em Flamengo e Atatiguaniense e no jogo do Vasco, em São Januário. Mas agora a gente tem três partidas, cara, que deram afastamento. Tudo bem, PC? Bem-vindo à seleção. Tudo jóia, Rizek. Boa tarde para você, para a Ana, Conrado, Lino, pessoal que está em casa. Realmente, a comissão de arbitragem divulgou ontem, né, o afastamento dos árbitros que atuaram no fim de semana. Uma rodada, assim, péssima para a arbitragem. Realmente, um desempenho muito ruim, muito abaixo daquilo que o futebol brasileiro merece, que a Série A merece um campeonato que está tão disputado, né, tão... bastante briga, né, tanto no topo da tabela, na disputa do título, como também, né, para as outras competições de libertadores e, principalmente, a briga lá embaixo, pegando fogo. O ambiente é de muita pressão, muita pressão, por todos os lados. A própria CBF reconheceu isso e teve a reunião, que eu acho que é importante a gente citar aqui, que entra muito nessa questão da intervenção ou não do VAR nos jogos, né. Teve a reunião em 23 de agosto, do presidente Edinaldo, com a comissão de arbitragem, com todos os clubes da Série A, B, C e D, e com a participação de 50 árbitros. Naquela reunião, chegaram à conclusão que a linha do VAR aqui no Brasil era uma linha, assim, com muito intervencionismo, mas agora está havendo uma confusão do intervencionismo e está passando para omissão, em alguns casos. Nós tivemos alguns lances nesse final de semana que, realmente, os árbitros... Você acha que a origem é a confusão que se criou nos árbitros brasileiros com essa orientação? A partir de agora, a gente quer um VAR menos intervencionista. E aí se criou uma confusão sobre como lidar com isso. Você acha que essa pode ser a origem do que a gente viu nesse fim de semana? Eu acho que é um dos fatores, né. A origem são várias, né. Acho que o problema são vários. Acho que a falta de profissionalização, a falta de treinamento. E para essa temporada, a CBF prometeu que os árbitros iriam se concentrar e se preparar para todas as partidas. E isso, na prática, não ocorreu. Nem na Copa do Brasil, como estava sendo feita nos anos anteriores, e com bom desempenho no campo de jogo. Então, não tem treinamento. A CBF deveria aproveitar a paralisação das datas FIFA para poder treinar, reunir os árbitros. Isso não tem sido feito. Nem para o teste físico da FIFA, que todos os anos a comissão reúne os árbitros no Rio de Janeiro, faz um teste com todo o quadro e mais os potenciais candidatos para ingressar no quadro internacional. Esse ano, os testes foram feitos nos estados, não teve a reunião, os árbitros não estão se reunindo. E o processo de só orientar através de live, através das evolutivas, com uma certa distância, tem uma distância muito grande da comissão de arbitragem com os árbitros, na minha visão. Isso é o depoimento de vários com os quais eu converso, tem uma distância muito grande. E só a orientação, e aí a gente não pode culpar só quem orienta, mas também quem está no campo de jogo. Porque você tem que receber a orientação, assim como todos nós aqui somos orientados, mas na hora de trabalhar, na hora de dar opinião, assim como foi excelente o debate sobre a bola de ouro, cada um tem que ter a sua personalidade, se impor e fazer o melhor trabalho possível. Você não pode só se esconder atrás de orientação e não conseguir no campo de jogo diferenciar o que é intervenção num lance interpretativo de uma omissão num lance de agressão. Então, assim, acho que são vários culpados aí, desde da orientação, da comissão de arbitragem, como também da falta de personalidade e muitas vezes até de coragem dos árbitros no campo de jogo. Acabamos de falar da Tarsiane e da Gabi Portilho, a bola de ouro divulgou nesse instante a posição delas. A Gabi Portilho é a 18ª e a Tarsiane 23ª. Surpreendendo o total de ninguém. Foi divulgada agora, pela bola de ouro, na conta oficial deles, a posição dessas... Assim que for saindo, a gente traz mais informações para vocês. Está na tela, inclusive. O PC... 23ª, a Tarsiane e a próxima página, que é a 18ª da Gabi Portilho, 18ª posição. Diga, Ana Thaís. Não, porque o PC falou sobre a questão dos árbitros ficarem omissos na decisão por conta das orientações. Acho que são múltiplas as orientações, pelo que me parece. Eu também, às vezes, apuro um pouco com... Está aqui, pode plugar. Gabi Portilho, artilheira das Olimpíadas, a 18ª colocada. Ah, esse problema é uma piada. A Lucy Bronze em 20º. Eu achei que a Lucy Bronze, jogadora da Inglaterra, fosse ficar até melhor colocada. PC, por conta dessas orientações, eu também já apurei algumas vezes com árbitros e ouvi esse mesmo relato da distância que eles têm com a comissão de arbitragem. Mas o que me parece também, muitas vezes, é que eles estão com medo, vou usar um medo entre aspas, de tomar a decisão e serem afastados ou ficarem queimados, como a gente viu aí com vários árbitros. Eu gosto sempre de lembrar do Jean-Pierre que sumiu da arbitragem, né? Era um árbitro ali dentro da realidade do Brasil, mas acabou sumindo. Não tem isso também, PC? Eles não se sentem com um certo medo de tomar atitude por conta das mil orientações, da forma como essas orientações chegam para eles, porque muitas vezes é uma orientação impositiva, não tem uma democracia na discussão da ação. Não tem um pouco isso? Sim, sem dúvida. Inclusive, eu acho que o caso do Jean-Pierre é um grande exemplo, que cometeu um erro gravíssimo no ano passado, que para mim foi um dos maiores erros do campeonato, que foi aquele lance entre Atlético-Paranense e Palmeiras, o Zé Ivaldo deu uma cotovelada no Hendrick, e que o árbitro recomendou a revisão corretamente, foi marcado o pênalti, mas o Zé Ivaldo não foi expulso, Jean-Pierre foi afastado, e segundo dizem, acabou não concordando da maneira como foi... da maneira como ele foi tratado ali. Foi para a Nárnia, nunca mais ele voltou. Da maneira como ele foi tratado, acho que bateu de frente ali com a comissão de arbitragem, e não voltou mais a trabalhar. Então existe também, sim, essa preocupação. E normalmente quando ocorre esse tipo de rodada, como foi no final de semana, sempre acaba estourando para os árbitros, sempre. Os árbitros são punidos, são afastados, mas a gente tem que discutir se a orientação está sendo boa, se o trabalho está sendo bem feito. E aí você tem que dividir essa responsabilidade também com a comissão de arbitragem. Porque só punir, só afastar, só orientar pelo vídeo, por reunião online, e não ter o trabalho de reunir, de treinar, de fazer o trabalho no campo de jogo, aí fica muito fácil. Se apitou mal, afasta, vai para a geladeira, e aí acaba criando um clima. Não que alguns árbitros não mereçam passar por um período de afastamento, de reorientação. Eu já fui para a geladeira várias vezes, mas acho que só afastar e não ter um trabalho de mudança na condução... Tanto que o Flávio Rodrigues está sendo afastado pela segunda vez no campeonato. Exato. Ele foi afastado em Vasco e Grêmio, na primeira rodada, e volta a ser afastado agora. Vê se faz sentido para você, vestindo a camisa de ex-árbitro. Você não acha que a gente poderia... Isso não é nada de outro mundo, PC. É uma decisão que a gente pode aqui chegar a um consenso em cinco minutos de um papo razoável. Que cada federação, espalhada pelo Brasil, tenha um CT de arbitragem, e que os árbitros possam ter uma dedicação a isso, ou seja, que você tenha um lugar onde você possa ser treinado, orientado, condicionado... Protocolo nacional, né? Eu não consigo entender o que falta para ser colocado em prática. Porque é algo tão fundamental para o espetáculo profissional, que gera bilhões, não é milhões não, o futebol gera bilhões, e eu não consigo entender o que falta para que cada federação tenha um CT da arbitragem, e que eles possam, depois da rodada, ir para lá, ser condicionados, orientados, treinados, porque do jeito que está, gente, vai continuar assim, não vai mudar. Você pode mudar o chefe de arbitragem, a orientação, mas se você não tiver treino, capacitação, condicionamento, não vai mudar, vai continuar assim. E é uma questão de organização, porque muitos árbitros já fazem isso no seu dia a dia. Só que cada um faz a sua maneira. Um treina na praia, outro no campo, outro... Não é nada de outro mundo. Não tem falta uma orientação, um trabalho com método. São Paulo, com o dinheiro que tem, é do Rio Grande do Sul, cada federação faz um CT para a arbitragem, mas a gente precisa, para isso, caminhar e discutir seriamente a maneira como a gente se relaciona com os hábitos. Que hoje, eles não são profissionais, e eles não podem ir mais do que três dias no trabalho, porque senão não se configura vínculo empregatício. Mas tem que pagar direitos, encargos. Então, do jeito que é hoje, é assim, não venha aqui de jeito nenhum, apita seu jogo, trabalhe duas vezes por semana, três não dá, porque já configura vínculo empregatício, vai fazer com que eu pague em cargos. Então, a gente pode continuar jogando tudo isso para debaixo do tapete, ou olhando seriamente a origem dos problemas. Que, para mim, é sempre bom atacar a origem do problema, e não só depois dos jogos fazer um escândalo por causa de erros de arbitragem. Então, como um exemplo positivo dentro dessa linha que você está comentando, a Federação Paulista está com um projeto piloto, com 14 jovens árbitros, eles estão num regime de treinamento constante, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, num centro de treinamento em São Paulo, no centro de alto rendimento, numa parceria com uma entidade em São Paulo, desenvolvendo esse projeto, com trabalho físico, técnico, mental, com cursos de idiomas, mas é um projeto piloto que vai ser reavaliado agora para ver se vai ter continuidade ou não. Mas já é uma semente que está sendo implantada em São Paulo, nesse momento, com árbitros jovens. Inclusive, há três semanas, eu estive lá, num bate-papo, palestrando para esse grupo. Mas esse trabalho precisa, na minha visão, a gente tem que elogiar, mas acho que falta com um grupo de ponta, em se tratando de campeonato brasileiro, precisa de um trabalho desse para os árbitros da FIFA. Esse trabalho em cima dos erros que eles cometeram, mesmo porque os nossos árbitros, eles são internacionais, eles apitam a Copa do Mundo, eles apitam o Libertadores, eles apitam as eliminatórias, né, PC? Não é só o nosso futebol local que fica refém dos erros deles, né? Eu estou falando erros, mas é da forma como eles trabalham. E no campo internacional até tem tido bons resultados, a gente tem que citar aqui que o Klaus fez a final da Copa América, o Ramon Abate está afastado, fez a final das Olimpíadas, a Edna, a primeira mulher a apitar na Copa América, Rodrigo Pereira Lima, que expulsou no jogo do Atlético Paranaense com 2, 3 segundos, fez a final agora do Sul-Americano, sub-15, mas são destaques individuais que não estão, assim, não estão refletindo, reverberando, num grupo como um todo. É muito mais desempenho e investimento pessoal do que um trabalho com método desenvolvido pelas entidades. que estão em mente no violence. E um trabalho com método, não5, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, Obrigado.